Não, é o Jonas Melo! Desculpa aí Jonas, bom dia Jonas! Notícias da Assembleia Jonas Melo Bom dia, 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 senhoras de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã indecisa nesta quarta-feira, 5 de novembro de 2014 aqui nos dados do Palácio Adalto de Piseira faz sol que ao mesmo tempo fica doblado, Renato começou a tramitar aqui na... Está indeciso Foi não? Está indeciso o tempo Está indeciso ainda Começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa duas propositoras do Poder Executivo um projeto de lei 107-2014 que acompanha a mensagem 7.081 ratifica o protocolo de impressões celebrado entre a Fundação Edson Queiroz, o Estado do Ceará e a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Ceará, a CODES outro projeto de lei complementar 15.2014, oriundo da mensagem 7.082 altera a lei complementar 129 de 22 de novembro de 2013 a fim de otimizar, Renato, a gestão do Fundo de Inovação Tecnológica aprimorando, entre outros pontos, o funcionamento do Conselho Gestor a gestão dos recursos financeiros do Fundo O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Zé 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 Boquerque, do PROS confirma a participação dos 24 novos parlamentares eleitos para o seminário presidente Senhoras e senhores Presidente isso é de prato na casa já de 4 em 4 anos quando mandou uma renovação desse tamanho para fazer seu seminário a assembleia vai fazer o seminário para que os deputados conheçam o Iberto o senhor, o que como podem trabalhar melhor como podem dispor da casa que a casa hoje tem todos os meios para que ele possa fazer um bom mandato Então, nós vamos reunir a diretoria-geral, departamento legislativo, as chancelas comissões técnicas, então todas as pessoas que comandam a Seguréia, para que eles tenham conhecimento do funcionamento da Seguréia, porque eles já chegam com força votar, dia 19, a diplomação dos deputados, e dia 22 nós vamos fazer esse seminário aqui com todos os deputados, inclusive os deputados também que já estão na casa, eles sempre gostam, participam, porque algumas coisas mudaram na Constituição Estadual, algumas coisas mudaram, alguns projetos de lei, algumas leis mudaram, tanto na Constituição Estadual como na Constituição Federal, então os deputados também, os atuais deputados que foram reeleitos, eles vão ter também acesso a tudo isso. Portanto, esse aí é o presidente da Assembleia, José Buquerque do PROD. Renato, o presidente Gomes, que passou dois dias em Brasília, ele deu uma coletiva de imprensa e disse que não vai insistir na questão de ser colocado para ser ministro Dilma Rousseff, vai ficar à vontade, ele disse que quer ajudar a superar os desafios do próximo governo. Vamos ouvir o que disse o Cid Gomes, muitos repórteres na em Brasília. Não vou, não devo falar sobre isso, sobre essa coisa, isso é um assunto só de respeito à presidência. Eu disse para ela que a minha exposição pessoal é passar uma temporada de fora, mas que quero, nesses dois meses, ajudá-la a superar, talvez, o que eu considere o maior desafio hoje do governo dela. Eu penso que o governo dela vai ter que ter em 2015 um ano de muita contenção de despesas, um ano de ajustes fiscais muito fortes. Eu acho que eu faria assim. Agora, acho que esses dois meses, ela vai passar grandes dificuldades por conta de sentimentos aí, raivosos, de vendita, que atribuem a ela insucessos eleitorais. Injustamente, injustamente, a grande parte injustamente. Então eu quero ajudá-la nisso. E nessa hora, acho que essa articulação, para reduzir um pouco a estratégia dos que querem prejudicá-la, prejudicar o país, prejudicar o governo, é importante. Eu quero ajudá-la nisso. Me coloquei a expulsão e vim para fazer. Então, aí, o Cid Gomes disse bem claro essa questão. E ele também sugere... O problema aí, o problema do governador é aliado à presidente, o que é, etc. O problema é que não se cria um partido em dois meses. Isso é problema. Não dá para criar um partido em dois meses, um partido forte, que tenha identidade, que tenha um corpo ideológico. Não, isso não existe. O governador sabe. É um gesto louvável dele, como aliado da presidente. Mas o fato é que, na prática, na prática, não se cria partido em dois meses. O próprio PDT, que foi colocado pela empresa como um possível partido a entrar nesse blocão aí de fusão, já negou, disse que não tem interesse de um em fusão. Então, eu acho que é complicado. Você, novembro, dezembro, criar um partido, eu acho que é uma tarefa, além de inglória, muito difícil. Mesmo para um político do porte, da força política do governador Cid Gomes. É, com relação a essa questão que ele sugere a criação da frente e a esquerda, para ajudar o governo, a governar o país, logicamente que ele... Mas quem é a frente e a esquerda? O pessoal está nessa frente? Deve estar. Porque ele conversou também com a empresa e foi questionado o que falou com a presidenta Dilma. Ele disse que falou sobre política. Vamos ouvir o que disse o governador Cid Gomes, em Brasília. Vai ser um pouco sobre política. A minha visão da política, eu acho que é fundamental que ela possa ter, além do PT, dois partidos ou frentes fortes, que possam ajudá-la na governabilidade. Acho que o Gassab está cumprindo um papel aí de formação de um partido de centro. E eu me coloquei à disposição para cumprir um papel na busca de uma frente ou um partido à esquerda. Eu penso que esse movimento ajuda, eu não vou titularizar, vou nomear ninguém, mas acho que esse movimento, uma frente ou um partido de centro, para além do PMDB e um partido com alguma frente à esquerda, ajuda na governabilidade e reduz aí o espaço da pressão que muitas vezes tem até a chantagem. Eu penso, defendo, que a gente possa ter um partido ou uma frente mais à esquerda. Vou conversar sobre isso hoje ainda com o presidente do Próximo. Não seria um novo partido. Não, não. Essa coisa tem que ser discutida, até para que a gente aprimore e veja a melhor estratégia. Mas o ideal, para mim, seria a gente compor inicialmente uma frente que possa evoluir na sequência um partido, um novo partido, que resulte na fusão de alguns partidos também. Porque o novo partido hoje não traz mais tempo de televisão. é fundamental que a gente tenha a fusão de alguns partidos, todos aqueles que militam à esquerda. O que eu defendo é que tenham identidade ideológica mais à esquerda. Por exemplo, o PDP, o PCdoB, você tem dois caminhos que podem ser feitos simultaneamente ou podem ser feitos em aparte. Uma coisa que assegura que ninguém perca o mandato é a fusão. A fusão de partidos assegura, obviamente, que o novo partido que está indo, todos aqueles que pertencem aos originais não percam o seu mandato. E a criação de um novo partido permite que você traga gente de outros. Eu penso que a gente, as pessoas insatisfeitas nesse arco de esquerda, né? Há em todos os arcos, em todas as matrizes ideológicas, mas nesse arco de esquerda, acho que a gente insatisfeita no PSB. Enfim, e até o pessoal... O pessoal se dá nem, né? Portanto, é... Peraí, peraí, peraí. É o que se fundir aí, viu, Renato? É, mas o PDT não entra nessa. O outro, o Heitor Ferrer, foi muito claro. Eu sou capaz de apostar que o PDT não entra nessa com a disfusão do partido. O PDT é um partido que tem uma história, tem um legado do Brizola. O PDT não vai se fundir. O Carlos Uplo não abre mão de um partido como o PDT deixar de ser cacique para ser índio. Não vai. Ô, Jonas, o intuito do governador é louvável para tentar ajudar a presidente. Agora, ontem a presidente Dilma teve uma reunião com o Lula para... E o Lula já foi escalado para conversar com o PMDB. Essa aqui é a grande verdade. É, o Lula vai ser bobeiro para pagar o PMDB. É, o Lula vai chegar para o PMDB e vai precisar conversar com o PMDB. Porque tem uma questão no presidencialismo de coalizão do Brasil que é a seguinte. Esses partidos aí que o governador citou o PROS, o PC do P, citou até o PSOL. O PSOL é oposição, rapaz. O PSOL não vai apoiar o governo. O PSOL é uma oposição à esquerda, mas é oposição. Voltou na Dilma, porque dentro da concepção deles a Dilma era melhor do que o Aécio. Mas, como bem disse o PSOL, eles escolheram a quem iam fazer oposição. O PSOL não vai entrar no governo. Não vai entrar no governo. agora ele quer fazer realmente... É que não dá para criar partida em dois meses. Não dá, mas ele quer criar só uma frente de apoio à Dilma para realmente evitar os ranços, as marcas da eleição passada. É, mas não é questão de ranço. É uma da tela. É, mas não é questão de ranço, não. A presidente tem que dialogar mesmo. É da política. É do nosso... da nossa política. A nossa política é feita assim. Ela não pode entrar e não tomar nada cá. Por exemplo, o Lula vai conversar com o PMDB. Aí o PMDB vai dizer para o Lula o seguinte, o que está dito nos jornais. O PMDB, presidente, quer a presidência da Câmara. Pronto, o PT tem que nos apoiar. Ok. O PT apoia o PMDB? Não. Então não tem acordo. Porque o PMDB não abre mão de ter o presidente da Câmara. E tem deputado para isso. Aí criou-se o primeiro impasse. O PT também, ele quer também tudo para ele. Ele tem a presidência da República, que é a presidência da Câmara, que é a presidência do Senado. Não pode ser assim. A política é uma rada da negociação. Quem tem força, puxa para o seu lado. Isso faz parte do jogo. A Dilma sabe disso. Quando ela se criou na atual realista, ela sabia disso. Agora ela tem que negociar e já escalou alguém que tem muito mais jeito do que ela para conversar, que é o Lula. Pois é, os partidos que estão pleiteando aí tanto a presidência da Câmara como do Senado é justamente PMDB e PT. No PT, na Câmara Federal, tem José Guimarães do PT no Ceará e o Simbá Machado. A menor chance do Guimarães ser presidente da Câmara. Vai ter o Simbá Machado que está querendo aí ser presidente da Câmara pelo PT do Águia. O PT não faz o presidente da Câmara. Quem disse sou eu. O PT pode até tentar atrapalhar a eleição do Eduardo Cunha apoiando outro nome de um outro partido ligado ao governo. Eduardo Cunha não é enteroso para o presidente da Dilma. Pois é, mas acontece que o PT não faz o presidente da Câmara. Olha o que eu estou dizendo. O PT, dos quadros do PT, ele não elege o presidente da Câmara. Ele pode lançar um terceiro nome, um Miro Teixeira, por exemplo, que é do Próssio, que é ligado ao governo, mas do PT mesmo, eu duvido que o PT eleja o presidente da Câmara. É, Nath, tem uma questão de ordem que chama a atenção, mais de 100 municípios correm risco de epidemia de dengue. 117 municípios brasileiros estão em situação de risco para epidemia de dengue e cerca de 530 estão em alerta. Mas quem tem as informações ao vivo, direto de Brasília, é a repórter Daniela Soares. 117 municípios brasileiros estão em situação de risco para epidemia de dengue e cerca de 530 estão em alerta. Os dados são do levantamento do Ministério da Saúde sobre a infestação pela Aedes aegist, um mosquito que transmite a doença. A pesquisa foi feita em mais de 1.460 cidades. De acordo com o ministro, Arthur Quioro, o estudo é fundamental para ações de controle da doença que notou quase 380 pessoas este ano, 40% a menos que no ano passado. O ministro ainda destaca que ao se combater a dengue, também é feita a prevenção contra a sede de chikungunya que é transmitida pelo mesmo mosquito. De acordo com dados do Ministério, até o último dia 25 foram confirmados 824 casos de chikungunya. Grande parte deles na cidade de Oiapoque, no Amapá, feira de Santana em reação do Jacuípe, ambas na Bahia. Para combater a dengue e a chikungunya, o governo federal lançou uma campanha de prevenção. Os sintomas da doença são parecidos. Nos dois casos, há dores de cabeça e no corpo e manchas avermelhadas na pele. Entre as diferenças estão dores fortes nas articulações provocadas pela chikungunya e a forma hemorrágica da doença no caso da dengue. Ao vivo de Brasília, a BNN Soares. Essa é a informação, Renato. Se quiser você que o pagamento dessa terceira salada deve injetar neste ano um valor bastante significativo na economia do Ceará. Isso porque, de acordo com a estimativa do Departamento Inter-Sidical e Estatística de Estudos Socioeconômicos, o dia S, cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais serão pagos por empresas públicas e privadas do Estado. 17% a mais do que no ano de 2013. Ao todo, mais de 2 bilhões e 900 milhões de cearenses deverão receber o benefício em 2014. No país, Renato Abreu, o valor relativo ao décimo terceiro salário a ser pago este ano alcançará 158 bilhões de reais. O ano superior em 10,1% aos 143 bilhões do ano passado. E a minha sugestão é que recebam o décimo terceiro e guardem, não gastem. Porque 2015 será um ano muito difícil. 2015 será um ano muito difícil. A campanha acabou. A fase de negócio de Ilha da Fantasia acabou. A realidade chegou. Pois é, e vem o aumento de gasolina, né? Já veio. Vai ser o segundo depois da eleição, porque depois da eleição a gasolina já subiu. Quem bota gasolina como eu, como você, sabe disso. a gasolina já está mais cara na bomba do que estava antes da eleição. Vai subir de novo. É, Renato, se falar em gasolina receba aqui um whatsapp de um ouvinte sul do município de Vajota, Zona Norte. Ela disse que escuta o programa nesse momento e a internet e teve o posto de gasolina dela assaltado às 21 horas e 59 minutos na cidade de Vajota. É a Loura Construções. Ela que é sua ouvinte, é uma empresária bem sucedida na Zona Norte e teve todo o momento dos assaltantes entrar no posto de gasolina filmado e o capitão Linha Dura, que é o homem forte lá que está mudando todos os vaginários na cadeia, não está conseguindo prender todo mundo porque ele trabalha diaturamente e não consegue realmente acabar com a violência no município de Vajota. Ela está ligada nesse momento a Loura Construções do município de Vajota que manda um abraço para você. Tá legal. Quem manda um abraço para você também e gosta muito das suas reportagens é o meu amigo... Vai lá, vai, eu estou aqui. Oi, Renato. Eu vou dizer a você que o agendor neto do PMDB... Eu vou dizer o meu amigo Gesserra, garçom lá do Bifê Fiesta. Ah, gente, muito boa, rapaz. E quem diz que ouve o programa diariamente que está nos ouvindo agora é o deputado Ferreira Aragão. Um abraço para ele. Gente, muito boa. Nosso companheiro de rádio e dizer a você que o agendor neto do PMDB, deputado estadual eleito no último meio de outubro poderá não assumir a cadeira aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Será. O quê? O ex-prefeito Iguadu está na lista dos condenados que tiveram direitos políticos suspensos por ordem da Justiça Federal em um processo que apurou o desvio de verbas da Fundação Nacional de Estado. Como é que ele teve o direito de suspensos e concorreu às eleições? Pois é, o esquema denunciado pelo Ministério Público Federal envolve aí R$ 2.231.278,00. Ele pode ser denunciado, olha, Jô, ele pode ter sido denunciado, mas não há sentença transitada em julgado contra ele. Se tivesse, ele entrava na ficha lipa e não seria candidato. Como ele foi candidato e foi eleito e muito bem votado, isso aí ele pode estar sendo denunciado pelo Ministério Público. Mas condenado pela justiça ele não é não. Porque senão ele não era candidato. Pois é, a informação que tem aqui no que foi passado o texto da gente em recurso do convênio assinado em 2001, ele se desvende mais de R$ 2.000.000,00. Ele está sendo denunciado. Uma coisa é a denúncia, outra coisa é a decisão judicial. Pois é, mas a questão também desse valor aí envolve também a Prefeitura Municipal de Icó, que tinha como objetivo a construção de cisterna de abastecimento de água em várias comunidades. O ex-prefeito Neto Nunes do PNDB, hoje deputado estadual, comandava o executivo local à época e também foi apontado como um dos responsáveis pelo crime de propriedade da iniciativa. De acordo com a denúncia, a empresa CGA Construtora Gomes e Araújo Limitada, que tem como sócio a Genô Neto e sócio-gerente, foi contratada por Neto Nunes para cumprir as metas do acordo com a FUNAS. Valeu. Portanto, essa é a informação. Dizendo, vamos ver, Renato, quem está ligado com a gente, só restando aqui a audiência e parabéns aqui, a deputada Miriam Sobreira, que muda de idade de hoje, está aniversariando e recebe os nossos parabéns porque também é nosso ouvinte aqui no Jornal da Clube. E nasceu ontem, Renato, o pequeno Fabrício, que é filho da Ivelize Maia com o Paulo César Cordeiro, portanto, nosso colega de emprego. Ah, o grande Paulo César, meu amigo, lá da Câmara Municipal. E a Ivelize, que é coordenadora lá na redação, chefe da redação do jornalismo. O Fabrício está chorando aí, né? É o Fabrício é o nome dele? O Fabrício. Vamos tomar, como é que seria? Vamos tomar o mis do menino, né? Exatamente. Um abraço a grande Ivelize. Para o Paulo César Cordeiro. Isso, forma um casal muito bonito, o Paulo César. E com certeza na empresa também. O Paulo César, que é o candidato galã, foi candidato aí nas eleições, né? Exatamente. Mandar um abraço aqui para Walter Cavalcante. Trabalhei com o Paulo César já na querida Rádio Cidade, uma voz muito bonita, um grande profissional e a Ivelize também uma baita de um jornalista. Parabéns aos dois. É, o presidente da Câmara Municipal está ligado com você agora, Walter Cavalcante. Um abraço a ele. Deputado estadual eleito. Exatamente. Rezando lá, rezando a sua oração. É muito católico, viu, Walter Cavalcante? ele participa do texto dos homens e é devoto, assim como eu, de nós já de fato. E Renato, para concluir o nosso trabalho, eu quero dizer a vocês que daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia de Ativa do Estado do Ceará. Você continua ligado na Super Rádio Clube, no Jornal da Clube, 7 horas e 36 minutos. Assembleia, o livro de novela e o repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando o gol do Brasil com uma notícia. Renato abriu. 7h36, vou para o intervalo, deixa eu só dar a informação, o Jonas falou, aí é o seguinte, go that way. Go that way.